Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Fulvestre. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. Uma árvore pitagórica é uma figura plana que é construída por etapas. Na etapa 1, ela começa com um quadrado de lado 1 centímetro. Na etapa 2, constroem-se dois quadrados acima do quadrado da etapa 1, de tal forma que a medida dos seus lados seja igual à medida dos catetos do triângulo retângulo isósceles que possuem hipotenusa igual ao lado do quadrado da etapa 1. Na etapa 3, aplica-se a etapa 2 em cada um dos novos quadrados obtidos e assim por diante. Ou seja, em cada nova etapa, aplica-se a etapa anterior em cada um dos novos quadrados obtidos. A figura a seguir exibe as quatro primeiras etapas da construção da árvore pitagórica. A partir de qual etapa da construção, o lado de cada um dos novos quadrados obtidos fica pela primeira vez menor que um décimo de milionésimo do lado do quadrado da etapa 1. Então, o lado da etapa 1 tem que ser dividido por décimo de milionésimo, ou seja, vai dividir por 10 mil. Vamos pensar aqui em todo o processo. Como vai ocorrer este processo? Olha só, o lado inicial é 1. Depois vai formar um triângulo retângulo, cuja diagonal aqui é 1. Então, um lado é x e o outro lado também é x. Aqui seria equivalente à diagonal de 1 quadrado. Ou caso eu faça Pitágoras, x² mais x² é igual a 1². Então, 2x² é igual a 1. Passa o 2 dividindo, x² é igual a 1 sobre 2. Tira a raiz, x igual a raiz de 1 sobre 2. Ou seja, o x seria raiz de 1 é 1 sobre raiz de 2. Seria o primeiro lado. Se eu fizer aqui, como x é igual, ou seja, que é 1 em todos os lados, aqui vai formar, então, um Pitágoras de novo. Um Pitágoras de novo. Só que agora o lado aqui será y. Caso eu faça o Pitágoras novamente, terei y² mais y² seria igual a 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, tenho 2y² é igual a 1 sobre 2. Passa o 2 dividindo, y² é igual a 1 quarto. Passa a raiz, então, y é igual a mais ou menos raiz de 1 quarto. Ou seja, o y é igual a 1 meio. Então, se a gente pegar esses três lados, nós teremos o seguinte. O L1, que é o primeiro lado, é 1. O L2, que seria o segundo lado, ou seja, o x, dá 1 sobre raiz de 2. E o terceiro lado, que seria o L3, seria igual a 1 meio. Então, o que está acontecendo aqui de um termo para o outro? Está multiplicando por 1 sobre raiz de 2. Então, esta seria a razão da PG. Seria a razão da PG. Segundo o termo geral da PG, a gente teria um tal de ln. que é o L de ordem N. E esse L de ordem N, ele teria que ser... Ele fala assim, pela primeira vez, tem que ser menor do que um décimo de milionésimo. Ou seja, teria que ser menor que L1 sobre 10.000. Então, seria isso. Agora, vem. Como a gente vai transformar isso? Ora, esse aqui é o enésimo termo da PG. E como a gente faz o enésimo termo da PG? É o L1 vezes razão elevado a N menos 1. Isso tem que ser menor que o L1, que é 1. Eu vou deixar L1 mesmo, sobre 10.000. Dá para eu cortar os valores de L1 aqui, pois L1 é maior do que zero. Então, eu posso cortar sem problema nenhum. A razão, a razão, a razão eu tenho é 1 sobre raiz de 2. Portanto, ficará 1 sobre raiz de 2 elevado a N menos 1. Tudo isso tem que ser menor. Aqui cortou, então ficou 1 sobre 10.000. Como eu quero o expoente, então, como eu posso fazer para resolver essa inequação exponencial? Uma das formas de eu resolver essa inequação exponencial é com logaritmo. Porque eu quero saber o expoente e logaritmo é a mesma coisa que o expoente. Então, passo o log dos dois lados da equação, passando o logaritmo dos dois lados da equação, então, eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu posso aplicar a propriedade de log. Então, o N menos 1, eu vou tombar para cá. Então, vai ficar assim, ó, N menos 1. Aqui vai dar log de 1, menos log de raiz de 2. Menor que, aqui aplicando a propriedade, então, teremos log de 1 menos log de 10.000. Ótimo, então, teremos N menos 1, log de 1 é zero, e o log de raiz de 2, raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Meio por quê? Porque quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, log de 1, menor que log de 1 é zero, menos log de 10.000 é 4. Então, aqui ficará N menos 1 é zero, menos aqui, ó, o meio dá para eu tombar. Então, vai ficar menos meio log de 2, menos meio log de 2, menor que menos 4. Agora, vem, segundo o enunciado, log de 2 é 0,3. Então, vou adotar isso aqui e teremos o seguinte. N menos 1, vezes menos meio, o log de 2 é 0,3, então, vou substituir por 0,3, menor que menos 4. Então, daqui vem N menos 1, vezes, aqui dá menos 0,15. menos 0,15 seria menor que menos 4. O menos 0,15 eu posso passar dividindo. Só que, ao passar dividindo o número negativo, ele inverte a desigualdade. Então, vai ficar maior que menos 4 sobre menos 0,15. Então, N menos 1 teria que ser maior, o menos por menos dá mais, ou seja, dá 4 sobre 0,15. E 4 sobre 0,15 seria equivalente a 26,6666. Então, N menos 1 tem que ser maior que 26,6666. Então, se eu passar o 1 para o lado de lá, o N tem que ser maior que 27,6666. Portanto, o valor mínimo aqui seria 28,28 é a resposta correta e 28 corresponderá à alternativa C. Então, se eu passar o 1 para o lado de lá, o N tem que ser maior que 27,6666. Então, se eu passar o 1 para o lado de lá, o N tem que ser maior que 27,6666. Então, se eu passar do 1 para o lado de lá, o N tem que ser maior que 28, tuo 1 para o lado Jeżeli não se ini. Então, se eu passar o 2 para o lado de lá, o N tem que ser maior que 28,6666.